Quem é do mar não enjoa, não enjoa, chuva fininha é garoa, é garoa, o homem que é homem não chora, não, não chora, quando a mulher vai embora, vai embora. Um alô com a tinta, vim Isabel, dinheiro, pra que dinheiro, se ela não me dá porra, de casa de batuque, quem fala é pior, mas dinheiro, pra que dinheiro, se ela não me dá porra, de casa de batuque, quem fala é pior, Canta, canta minha gente, deixa que esteja bala, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa que esteja bala, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta alto, 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 É mesmo assim, é mesmo assim, embora saiba que me fez tão grande adoração, eu sinto a ordem acertada por meu coração, desse romance de estivar. Não mais, mas te dá meu amor, jamais, mas te dá meu amor, jamais, não vai a desamor, gostaria que soubesse o quanto que eu sofri. Alguém me afastar, deixe, chorei, não chorei, o mundo que eu até sofri, mas no curso eu sei, as angústias que senti. Você é o meu, alaia, alaia. Você é o meu, alaia, alaia. Você é o meu, alaia, alaia. Você é o meu, alaia. Você é o meu.